E aí galera, vamos começar mais um Play Jogo Bairro aqui no YouTube galera Com a Amanda aí, vai pegar, matando nossas carnes logo Manda galinha aqui Morre desgraça Vamos quebrar um pouquinho da madeira aqui Aumentar a casa dos inscritos galera Vou fazer uma espada de pedra Eu preciso pegar mais um ferro Mano, preciso pegar mais um ferro na nossa mini caverninha que eu achei Aonde? Aqui Calma, eu vou colocar aqui E bufo, cai, vai Agora eu preciso de picareta, picareta, vai Só vai quebrar as pedrinhas, vai Tomara, eu vou fazer minha picareta pra quebrar ainda Então vem, eu vou pegar bastante, eu já tenho aqui, então vai vir pegar minha Eu tenho bastante terra Eu tenho bastante pedra Vou pegar, vou pegar, vou fazer minha... Vou nem ficar tudo mais agora, eu... Achei cavãozinho Cavão importante, né, mano? Ora, senão... Tem dúvidas? Vou fazer minha picareta Vamos lá galera, por enquanto... Segundo episódio, um décimo, um vigésimo episódio da nossa série aqui galera Muito época mesmo galera Que pena que eu perdi aquele mundo lá, mas... Coisa que acontece, né? Tem, previstos Será que dá? O que? 3 picareta Me dá O caso é baixo, meu mano Mano, não tem como aceitar agora não, manda Eu me importo Depois a gente vai quebrar as... Mata a cor aí, vai Porquito Vou matar o porquito com picareta Opa, tem um lápis azul aqui, achei Lápis azul Redstone Ô, serve pra encantar as coisas Não Bom, o redstone não vai quebrar, certeza Tem que ser só com... De ferro É Olha, ele quebrou Não, mano O lápis azul Luan, tá de brincadeira, Luan O que foi? O que foi? Tá bom, galera, continuando nessa jornada aqui Criativo É... Nessa jornada Mano, tá muito rápido isso aqui É, mano, tem alguma tocha? Mano, então eu vou ter que subir agora O único problema é que eu só tenho 6 terra Eu não ajo ferro nessa droga Ah, tô ficando puto Ei, Luan, eu quero ferro também Eu só tenho 2 Se tivesse pensado Que hora é? Não, que já tá de noite Não, tá não Nossa, é Minerar mais um pouquinho aqui Até acabar essa picareta Tá, galera Voltamos aqui Mano, mano Achei ferro, achei ferro, achei ferro Aonde, aonde? Achei ferro Eu quero, eu quero É só dar com picareta de pedra Ora Não, não estraga o ferro Eu te dou, mas não pega o ferro pra poder não estragar Tá bom Diamante, mano Aí, ó Tá bom Bem fácil, né, essa diamante Diamante já vem pronto, né, mano? Na verdade Que que... Mano, vamos subir, né, então? Vamos subir ou vamos pegar mais? Vamos fazer nossa picareta Aí a gente arrasta tudo daqui Não O que é isso? Vamos subir Tá bom Tá bom por hoje Vamos subir Quando a gente subir amanhã Quando a gente vai ver com algumas tochas já Só tá subindo, deixando ele no pau, né? É, fecha o buraco não, mano Ainda tem um outro lado Fazer uma espada, né? Outra ovelha Mata Duas ovelhas Dá pra dormir já Dá não Tem Achei outra Três Eu preciso torrar a carne Corre, menina Agora corre, menina Bom, mãe O tempo que a gente caça pra pegar madeira Mano, eles vão ter que se dividir o trabalho Tu vai pegar madeira Né? Eu vou pegar minério Não, tu vai pegar madeira Eu pego nossos minérios Olha Bem fácil Bem fácil, sim Então vai no meu lugar Tá bom Porra Não é isso Ajeita aí Na limpeza Ó, eu tenho 43 madeiras Então já dá pra fazer uns No meio um três pack Um pack aqui Outro pack aqui Não vai dar pra fazer o três pack mesmo Não vai dar E nós pega essa madeira aqui E torra ela E torra ela junto com o ferro Vou botar minha cama onde? É Amanda Tu quer com o ferro? Eu quero só um pra fazer uma picareta Eu faço uma picareta de tiro Tá beleza? Uhum Tu tem muito ferro? Peguei doze Dá pra fazer duas picareta E duas espadas Não, espada não Deu uma chave É É Então aí tu vai pegar Essa salva Que comida, né Amanda Vou ajeitar Aqui o modelo Dessa casa Nada de mais Peguei dois ferros aqui já Nada de mais Não Já ouviu Já ouviu As picareta Com o torre aí Não pega, né Amanda Por favor Mãe chão Espera a minha picareta Minha cama tá bem? Não Vou deixar do lado Da fornada Tá feita a picareta de ferro Toma Dei Bota dentro do baú Não, rebola Toma Vai, cai Filho da mãe Ô mouse Filho da puta Tá aí Dá pra fazer uma chara? Peguei não Já calma Deixa o ferro torrar Nem se espalha ainda Tô com fome Tô esperando o bicho torrado Pra deixar o nosso carro Deixa eu ver se dá pra me matar Algum Como tu arrumou tudo Não tem um pack de graveto Isso daqui não Cripa Cripa Tô falando do Lucas Tô falando de Lucas Ai, ai Explodei a casa Fala outro baú, Amanda Por favor Atualização Peguei vinte e seis cavão Vou fazer o que então Com eles Ai, Luan O que é isso? Tem que atalhar o seu software Quando acabar aqui na ataliza Obrigatório? É assim E se eu não Se não quiser pegar o celular Mas filho Você tem que fazer Tá bom Eu sei nem o que é isso Tô pegando comida Mas não dá Eu tenho nossos bisteca Pra Torrar Nossos bifes Quer dizer Nossos bisteca Nossos bisteca Duas vacas Dá pra matar Dá pra matar Nossos caras noite Boa Machadozinho aqui Mano Vou ter Dá pra fazer dois machados Dá pra fazer dois machados Até aí teu machado Tô indo Voltando Dormi logo Bora Botar Ó Machado aí Ó Aí zumbi aqui Ó Machado aí Ó No chão Tô chegando Outra faca Olha Ajeitou a casinha aqui Opa Por favor Ajeitar A casa dos inscritos É aqui Que não dormi A nossa casa não é aqui Na verdade Sabia? Tô machado Sabia que ele pode se sumir Né Luan? Tem cabone Tem 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 Tomando a carne Peguei Essas carinhas São tuas Essas carinhas Vai Vou deixar assim Carne pra tudo Chefe é amizade Vai dormir Ela dorme lá Do fogo Ela Pronto Acordamos aqui Ainda tá assando E E eu vou Minerar Vamos lá galera Tá com fome não? Não Tô com tudo aí Ó o zumbi Ó o zumbi gay Ó o zumbi gay Morreu de chegar perto de mim O zumbi Retardado Minerar também Pegou Mostra Tem um bocado de cor aqui Opa Cai dentro do buraco O opo Agora é da questão Não vou pegar os diamantes Que eu vi né Não vou pegar porra de ouro não Vou pegar meus diamantes Que eu deixei aqui Eu deixei aqui porra Mandala Tu pode vir deixar só o Torcha Pode vir deixar a torcha Ele não vai deixar pra mim Vou pegar pra nós Bota dentro do baú Eita Que é mano Olha lá Pegar Vou dar raiva Vou dar mano Carro disso Eu tô ajudando Ajudando Pegando as coisas Que eu fiz Deixa lá pra mim Não dá raiva Vou jogar contigo Carro disso Não soube Minerando já por outro canto Não Tá do meu lado aqui Roubando as minhas cores Sai daqui Vou pegar machado Rexona Só não quer pegar as coisas Dá raiva Carro sai Que é medo Então um dia Arruma a edição É não Eu tô pensando Rexona Rexona Não dá pra fazer nada Não tem tudo o que pensa Só construção Ferito É só nem pegar O que eu tô fazendo Olha Eu tô pegando ferro Onde eu tô pegando Não tem outro canto Pra pegar Milagre Essa cavagem Não deu carvão Tem que eu Aperto ir Vou pegar lá Me seguram Enchei o meu inventário Vou deixar lá em cima Vou pegar lá em cima Eu vou botar Eu vou botar Meu parelhão pra tocar Eu vou botar Eu vou botar Tá do meu não Não vou Vai pegar Não 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 Vai pegar o outro Vai lá Olha aí Tem esqueleto aqui Mais diamante Opa Opa Tem esqueleto aqui Amanda Sobe, Amanda Me ajudava Embaixo Valeu Viu As amizades É boa Olha o tanto de diamante Que eu achei Em outro canto Não É só dela Só que ela pega Não Vou botar dentro do baú Vou fazer Minhas coisas Vou botar dentro do baú Duvido muito Mais Tá bom, né O notch nem foi mala De botar essa Ele botou ali Pou o baú Foi, Amanda O quê? Tá aí Eu tô ali Pou o baú Tá cheio de carne Não tinha botado Não tem condição não Viu, Amanda Oi Não aprende não Viu, Amanda Tá bom Vou pegar Só minhas cores Deixar os outros É pra dividir, mano De baú Mas, pelo amor de Deus Roubar tudo É putaria É a lua Tu Olha, limpou o baú Olha, limpou o baú Foi Só nem a limpadora de baú Mas parece, ó Não dá mal, não Parece não Acho que eu vou tirar A mãe Esse baú aqui é meu, então Viu Ele foi outro pra tu Dividir as cores Eu queria dividir, né Mais, né Mais Mas Mas, né As pessoas não quis Então, né Foda-se Tem que fazer as iscas Tá, da lua Não cai Daí, moção do cara se jogar Quebrar as pernas Eu vou fazer as minhas cores E botar dentro do baú Tá feito Tá feito Tá, Luan Eu? Ai, não É isso que eu dei Eita, Luan Tá vendo aí Tá acusando nós Esse baú aqui é meu, ó É, Luan Esse aqui é teu baú, ó Não tem nada Ó Então, esconde Hum? Esconde O que, mano? Baú Pra quê? Tá bom, deixa aí Tá aqui o teu, ó É aí meu baú, viu Aí o teu Não, terra eu preciso O que que eu vou fazer mais? Vou fazer Não, não Minha armadura Vou pegar Não, mas Tô vendo É Meu peitorão Oi Frango Oi, porquito Matou Ah, esconde Tá aí Esquilhado chato Luan, fiz Uma calça Se queira Eu vou ficar dentro Do teu baú Não, pode ficar Esquilhado chato Pra caramba É chato Esquilhado Vou tacar Escovinha Esquilhado Pra caramba Esse episódio Vai ter Vinte e cinco minutos Conselho de qualidade Play Jogos Vou esquentar Minha escada Eu não Falei uma escada Com que madeira Pega só vinte No meu baú Vê se tu consegue Já serve Dezinhou Sinal vinte Valeu Uou Pasta de amante Tem que fazer o que? Fazer Uma escada Acho E eu Vou tirar Tá boa Nossa meninação Só que ruim Ninguém tá Caçando comida Não é mesmo? A malha vai demorar Muito pra fazer Essa escada Por quê? Porque tem que apertar Um bocado de cor Onde é agora? Vamos pegar esse ouro Já que só tem ouro Vamos pegar ouro Mas vamos pegar maçã Não é enquanto Tá Sem maçã dourada Deixa eu ver Tem quantos escadas? Quinze? Dá Dá Qualquer qual eu volto mais Pra fazer E pronto Galera Onde é que vai ter Aqui o papo Olha É de sombra E a bonidade não existe Gira a postagem Gira a comentário Epa Deixa eu botar o bloco aqui E sai do meio Eu disse Tá tranquilo Tá Vai 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 achando que é só Epa Ele não espera eu fazer as corras Mônica Não quebra Bota mais escada Pra não Pra não ficar assim Vou borrar o que eu faço E agora Vamos levar Matar a coisa E pegar Não pode ficar E pegar Bastante madeira E tu vai fazer o que? Vai fazer o que agora? O que? Vai atrás de que? Tu tá fazendo o que? Pegando madeira Vou fazer uma Porrada Tem não Pra casa já Vou botar a minha cama Aqui perto também Mas galera Vamos continuar Tudo no início É o novo recomeço Do Play Jogou bem aqui No outubro Né galera E vamos lá Pegando bastante madeira Já mesmo Tem que ficar muito fera Mesmo essa casa Eu quero que fique muito fera A porta Já fiz uma porta Bem lá Acabando com todas as árvores Eu não vou esquentar Tu não quer não As escadas né? Não Também dá pra esquentar A outra Deixa eu passar O que? Quando vai fazer o segundo andar Estão as feitando Estão as feitando Está saindo alto já Está ficando de noite Amanhã Quando amanhecer Eu vou pegar a cor Madeira Eita mano Como é que tu Aferrado? Tu morra O que mano? Tu aferrado Estava maduro já Eu estava com coisa Eu tenho nem diamante Eu tenho sete diamantes Graças a tu Eu vou lá em baixo Lá lá Ah tá de noite Sobe não Ninguém vai dormir agora Eu vou Falou Tem mais diamante Tem um não Não Estou dizendo aqui Na caverna Acho que não Já pegaram tudo Uns e outros Conquestaram Esse daqui Está parecido De tocha Nesse que eu falei Como é que fala? É mulher Pode falar Um pé pra mim Aranha aqui Viu? Um pé Uma Dua Bicha Firito Pronto Aumentar esse daqui Tá bom pra caramba Tá muito épico Vou dormir Só a louca Que minera de noite Mô galera Vamos ver Que essa louca Tá saindo de noite Minera Só pode Só se comer Olha o doido das pedras Ei doido da peixeira Tá bom O doido da peixeira Ei doido da peixeira Eu ia caindo no buraco Mas bom galera Vamos pra casa Vamos dormir Vamos dormir aí Vamos deixar nossos ouros Construindo aí Deixar os ouros aí Serve pra quatro Pra nada Serve não É que não sai Qual é fraco Ah fraco Porque vai madura Essas cores Mas pra Tipo O cara fazer Outras cores encantadas Não é não Bem feito Quer não Os bifes eu te dei Ah Não sei Até o meu Ele não é Os bifes Eu dei cinco bifes pra tudo Né Se não queria Eu que botei Esses bifes Pra assar Eu tenho gravado Registrado Isso aqui Tá bom Bota lá Acabou o vídeo Pra você mostrar Eu que botei Pra gravar Eu que botei Pra coisar Aqui não tem bigorna Pra encantar Faz uma Faça aí Espera aí Sabe não Senhor Mas então Esse foi o episódio Aqui E eu fui